Fala galera, sabadão aqui, dia de longo e forte e vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre mountain bike, treino longo, algumas ideias para mudar e contribuir aí com o seu pedal, beleza? Então vamos lá, hoje a câmera vai no capacete diferente, deixa aqui também sua opinião, o que você acha da posição da câmera, dá uns insights aí, dá uma ajuda para mim aí, beleza? Vinheta na tela e vamo! Primeira dica que eu quero compartilhar com vocês, que é interessante falar, é que o treino longo precisa ter pedal rolado, eu vou explicar porquê, peraí. As vezes eu me sinto chato e repetitivo, falando sobre a importância do aeróbico, da gasolina, do Z2, do Z3, então o treino longo é focado nisso, e aí eu vou falar daqui a pouco quais são os diferenciais e como usar outras zonas de treino, se você está afim também de uma seleção de vídeos sobre zonas de treino, pede aí no comentário, que eu já pedi o pessoal para separar aqui para mandar, beleza? Vamo que vamo, que hoje não é um ritmo frenético, não é um ritmo desesperado, mas tem que ser um ritmo. Vamo que vamo! E ó, luvinha hoje, ala espideiro, combinando com a jersey, pois é, logo logo estará disponível numa super, super, ilimitadíssima oportunidade para a galera adquirir o manto secreto. Morro para baixo, estamos aqui ó, olha que legal esse dispositivo da Bontrega, mano, haha, demais, hein? Outro ponto que não pode faltar é isso aqui ó, subida longa, treino longo, tem que ter tolerância, lactato, turbo, respiração bufando, e o morro acima é o melhor lugar para você desenvolver isso aí. Fechei o biquinho, até daqui a pouco. Outra dica, 10 segundos de nitro, toda hora tem. Aproveita para estourar as E5 e abrir o nitro no final. Dica bônus aí ó, não sei se deu para perceber, mas de se segurando, porque estrada que passa carro, não se brinca. Para parar não, esse é outro ponto do treino longo, eu que faço conteúdo, às vezes paro mais que devo, mas você não, meu filho. É a 153 batimentos, estou na famosa suíte spot zone. De repente, como diria o meme do nada, eu me deparo com minha amiga aqui ó. E aí, comenta aí, tipo que é essa, coral não. Bora né, deixa o bichinho descansar no meio da estrada. Acho que a GoPro perdeu a essência que eu queria mostrar aqui, que era a troca de marchas, numa subida curta, rápida, sabe, em velocidade. Daqui a pouco eu pego, peraí, peraí. 1, 2, 3, 4, mantém a cadência alta, começa a descer de novo, desce a marcha, e assim vai ó. Infelizmente, ainda não é todo mundo que tem um Garmin Rally XC para medir a potência no pedal. É um equipamento de alto custo, é um equipamento de alto custo para pessoas que estão realmente no nível mais sério de investimento. Mas é muito legal você imaginar, se liga só, você tem condições totais de começar a desenvolver um autoconhecimento, entender, você não vai saber quantos watts você põe no pé, mas você precisa entender onde você está. Perto do seu máximo, onde você está na zona 2, perto do seu máximo, onde você está na zona 4, quando o seu batimento aponta alguma coisa, onde você está de força no pé, no pedal. Esse tipo de autoconhecimento aí vale ouro, e não tem ninguém falando disso por aí, muito menos grátis, hein. Conteúdo valiosíssimo, se você começar a desenvolver isso aí, você vai começar a desenvolver muito mais ritmo, muito mais resistência, e muito mais velocidade. E para manter a velocidade, você tem que manter muitas das vezes uma potência constante. Baixadão, super legal para treino de ritmo. Mantenha aí um Z2 alto, Z3, cadência confortável, e vamos embora. Super importante isso aqui, isso aqui do ponto de vista fisiológico, é essencial para o desenvolvimento do seu pedal. E aí que vai uma dica agora para a galera iniciante, manda para esse vídeo para alguém aí, para ajudar. Quando a pessoa está iniciando, existe uma enorme dificuldade em se manter ritmo. Por quê? Cansa, a mente foge, parece que quer te afastar daquele desconforto. Então para você que está começando, mas já está entendendo aí sobre zona de treino, essas questões, faz o seguinte, coloca numa frequência cardíaca bem tranquila, tipo 135, 140, e tenta manter. Foca só naquilo, porque a sua mente vai tentar desviar para outros cantos, pode ter certeza. Vamos embora. Vamos lá. Continuar aqui então. Botar uma para cima agora. Aumentar a cadência. Lembrar de fazer uma pedalada eficiente. Tá? Vamos que vamos. Chegando na ponte, eu vou contar o motivo da minha comemoração em breve. Lembrando que eu prefiro sempre passar aqui, tá? Essa ponte aqui é bem conhecida, seria tranquilo passar do lado, mas eu vi na canastra agora novamente, ciclista passando aperto, quando entra na parte rolada, a roda às vezes cai em umas canaletas que dá susto, viu? E contar por que eu estou comemorando de chegar na ponte. Fiz um combinado comigo, e isso é uma dica importante também. Sei lá, quinta, sétima, terceira, sei lá que dica aqui é do vídeo. Coloca uma potência como meta, uma frequência, e vai até determinado lugar. Porque na prova não é assim que a gente faz? Tira, extrair, tenta extrair o máximo da gente por determinado período. E uma meta legal é isso. Ah, até tal lugar, eu vou manter tal ritmo, tal potência, tal frequência, tal velocidade, para montar um bike também, talvez. Mas enfim, dica bem valiosa também. Bora girar um pouquinho aqui, e qual que é a ideia? Ritmo, 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 agora um Z2 baixo, tranquilo, um aeróbicozão, ganhar fôlego, pré-escalada final do dia, tentar chegar, não, né? Chegar lá em cima, mais forte, Z4 alto, fechar a subida, com aqueles 10 segundos de nitro, que, completa aqui embaixo no comentário, todo mundo tem. Vamos que vamos. tá aí, lendária subida da Capela Branca, com lendário Fuscão Preto ali, já vira asfalto em zona rural, o que significa? Taca macho. Fica aqui do vídeo de calor extremo, a atmosfera está gelada, mas o sol está rachando, e o lugar que a gente tem que molhar é qual? Estou falando do corpo não, é no pé da subida, então, na prática, bota o vídeo aqui em cima, para a galera clicar, na prática, está aí, pé da subida, agulha para refrescar o radiador, tomo um ventinho fresco, e vamos morrer acima, escalada aqui é longa. Alguém me perguntou, o que é uma subida longa? Cara, acima de 4 minutos, é uma subida longa. De onde você tirou 4 minutos, Christian? Cara, porque, acima de 4 minutos, é um esforço que, você não vai conseguir transpor ele, somente no turbo. Então, até 3 minutos, você meio que vai na porrada no turbo. Passou de 4, aí é VO2, começa a entrar, em jogo, um outro jogo. Fechar o biquinho aqui, bora morrer acima aqui, última subida. Só que não. Última subida, da subida longa, 170 batimento, e vamos para cima. Guarda essa frase. 10 segundos de nitro, toda hora tem. E aí, deram 3 horas de pedal, foram aí, 2 horas e 57, só eu engano. Os olhinhos, ordem de sol aqui, 18 horas de recuperação, amanhã, ainda bem que o treino, é leve, fechar o vídeo ali dentro de casa, com um segredo novo. Então, para encerrar o vídeo, vamos fazer aqui um debriefing, seria mais ou menos isso. Não reparem, não sei que bagunça, que a GoPro está pegando aqui de casa, varal, que a confusão toda, 3 horas de pedal, o camelback saiu, com 1,5 litro, voltou, e voltou, zerado. Então, uma banana, 1, 2, 3, 4, 4 gés, mais uma banana, ou seja, na primeira hora, eu comi, uma banana, e um gel. Na, é, isso, na primeira hora, uma banana, um gel. Na segunda hora, o que eu fiz? 3 gés, que dá mais ou menos, 60 e algumas gramas de carboidrato, e me sustentou, até o final das 3 horas de pedal. O que eu estou testando com isso? Tem gente que fala em 60 gramas de carboidrato, hora, para pedais longos, e, vamos ver, como é que vai ser isso aí, volta de contar, eu fiz reposição com o Carbap Black, Iron Gel, mais um Carbap Black, esse de baunilha, uma delícia, mais um outro Iron Gel, e uma bananinha caturra aqui de casa. É isso, então, valeu demais, forte abraço, deixa aqui seu like, seu comentário, sua dúvida também, sobre treino, sobre pedal longo, e é isso. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! 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 Tchau, tchau.